O país quer atingir a meta zero malária e para isso tem evidado esforços para o combate efetivo à doença, a principal causa de morte no país. A campanha de vacinação contra a malária entra no Sistema Nacional de Saúde e ainda este ano garantiu-se o executivo. Entretanto, o Hospital Josina Machel não para de ter casos complexos de malária. Febre alta, calafrios e dor de cabeça são os sintomas mais comuns da malária. Os mesmos que levaram Dona Madalena e os filhos mais de uma vez aos centros de saúde só neste ano. Tive três vezes o hospital, eu própria junto ao meu filho, com a situação da malária. Não conseguimos entender se há água, se há alimentação. Aquela área do Belo Mundo tem muito mosquito porque ainda é uma área que tem muito capim mesmo. De 2022 a 2023, Angola reduziu a taxa de mortes por malária de 12 para 9 mil casos. Ainda assim, a doença é a primeira causa de atendimento nas unidades sanitárias e de absentismo escolar e no trabalho. No Centro de Saúde do bairro Operário, os casos de malária aumentaram nos últimos seis meses, comparados ao mesmo período do ano passado. Os adultos em maior número é o que diz a diretora clínica do centro, Margarida Pires. Tivemos mais casos do que no semestre do ano passado, dos quais a maior incidência foi para os adultos. As crianças também tiveram, com relação ao ano passado, em maior número. A médica lamentou o facto de muitos pacientes chegarem à unidade hospitalar em estado grave. Esses são transferidos para as unidades de referência e com capacidade de resposta. Conforme os sinais e sintomas que apresentam, se for atender para o lado da gravidade, estes doentes são referenciados para outra unidade hospitalar com mais condições. Alguns ainda fazem a gestão em casa ou às vezes em postos médicos, unidades pequenas que não têm todas as condições. E chegam até nós já em alguns estados anêmicos, com algum comprometimento a nível do sistema neurológico e outros. O uso de mosquiteiros, roupas que protejam pernas e braços, redes nas portas e janelas e o uso de repelentes é o recomendado quanto à proteção da malária. A vacina pode ser o mais viável, pois estimula a defesa do corpo contra o parasita que provoca a doença. E por isso, Angola pretende inserir em 2025 a vacina contra a malária no programa de vacinação. Avançou o secretário de Estado para a Saúde Pública, Carlos Pinto de Souza. Nós vamos introduzir a vacina da malária. Muito brevemente estamos em fase de encomenda, porque há uma procura muito grande. E, naturalmente, logo que a gente tenha esta aceitação da parte da fábrica, nós iremos disponibilizar. Porque a malária, como sabéis, é uma doença, portanto, que levou a taxa de morbidade e mortalidade. E, portanto, está no roteiro do Ministério da Saúde. Se tudo correr bem, neste ano. O secretário de Estado para a Saúde Pública, Carlos Pinto de Souza, durante o encontro metodológico que avaliou o programa alargado de vacinação a 20 de agosto deste ano e falava sobre a vacina contra a malária.